Depois de mais de 33 horas de tensão, e bota atenção nisso, foram libertados os dois jovens, que eram mantidos como reféns por indígenas em José Boatê. Moradores chegaram até a fechar a entrada da cidade, fecharam a entrada da cidade para chamar a atenção das autoridades. Moradores e familiares das vítimas bloquearam as duas entradas da cidade como forma de protesto. Eles pediam a libertação dos reféns e o fim dos conflitos entre colonos e indígenas. A Polícia Federal teve aqui ontem, teve com uma militar, com mais ou menos uns 25 homens, e eles não foram, não libertaram os meninos, eles estão lá presos, e é um descaso com a sociedade, é um descaso com a população e as pessoas estão revoltadas. Somente os ônibus escolares puderam passar pela barreira. À tarde, as aulas foram suspensas. Os manifestantes chegaram a tentar impedir a nossa equipe de reportagem de sair do local. O prefeito participou do protesto e fez um desabafo. Segundo ele, as autoridades não têm feito nada para resolver o conflito. E nesse momento, um diz que a Polícia Civil não pode fazer isso, outra Polícia Militar não pode fazer aquilo. Quem é que pode fazer então? É essa indignação desse povo, e eu não tiro a razão deles. Tudo começou na madrugada de terça-feira. Segundo a comunidade, os indígenas invadiram uma propriedade nas proximidades da barragem e levaram um homem de 24 anos e um adolescente de 15 como reféns. Em seguida, eles fecharam essa estrada geral que dá acesso à reserva. Nem as autoridades conseguiram entrar. A nossa equipe de reportagem até tentou contato, mas nenhum deles quis se pronunciar. Depois de mais de 30 horas com os reféns, os indígenas libertaram os dois jovens. A Polícia Civil já identificou pelo menos cinco pessoas que podem responder pelos crimes de sequestro e cárcere privado. Mas até o momento, ninguém foi preso. O conflito entre índios e agricultores é antigo. Desde 2007, eles brigam na justiça pela demarcação das terras. Essa foi a segunda vez neste ano que os indígenas fizeram agricultores reféns. Está para acontecer uma audiência para tentar, pelo menos, resolver o conflito. O prefeito estava reclamando e reclamando com razão. Quem vai nos dar mais informações e direto de Blumenau é a Catherine Heights. Tudo bem, Catherine? Boa noite para você. Catherine, essa audiência que foi prometida, ela já está acontecendo ou vai acontecer? Olá, boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Realmente, ela estava prevista para acontecer hoje, no fim da tarde, por volta das 5 horas, na Justiça Federal, na cidade de Rio do Sul. Mas, infelizmente, compareceram apenas dois representantes dos agricultores. Os demais alegaram não ter sido intimados para comparecer nessa audiência. A expectativa é que comparecessem pelo menos dois representantes dos índios, um representante da FUNAI, também um representante do Ministério Público Federal, além também dos representantes dos agricultores. Como eles não compareceram, não foram intimados a comparecer, ela foi remarcada para amanhã, a partir das 2 horas da tarde. Como você bem colocou, vocês viram na reportagem, é um impasse muito antigo, dificilmente vai conseguir ser resolvido agora, de uma hora para outra, mas essa audiência seria uma forma de tentar acalmar os ânimos e de conseguir maior segurança para a população e também para os índios, que estão reivindicando o espaço de terra. E fica esse dilema aí, sem saber se a terra realmente é indígena ou se pertence aos agricultores, né Paulo? É verdade, você tem razão. Se continuar com esse conflito, é capaz de a gente chegar a uma situação bem lamentável. Obrigado, Ketri, obrigado e uma bela noite para você. O clima em José Boatê, onde os índios mantiveram agricultores reféns, que acabamos de ver aqui comentar sobre isso, só terá uma solução viável e definitiva quando as autoridades efetuarem a demarcação das terras. Hoje, na verdade, estão empurrando de um lado para o outro uma ação que resolva os problemas mais pontuais. A FUNAI diz que é com a Polícia Federal, que joga para o Ministério Público e assim por diante. O certo é que mantendo essas indefinições, uma tragédia está sendo anunciada, diante do clima de tensão que sacode essa região. E uma situação antiga, né? E bota antiga, Ketri acabou de mostrar isso.